O clima não pode esperar e Emmanuel Macron quis deixar clara a urgência logo no início da COP27. O presidente francês falou esta segunda-feira, na Cimeira do Clima, a decorrer no Egito, onde alertou para a importância de travar as alterações climáticas, numa altura em que o mundo faz contas ao impacto da guerra na Ucrânia e tem os efeitos da crise energética e alimentar. Não sacrificaremos os nossos compromissos climáticos sob a ameaça energética da Rússia, por conseguinte, todos os compromissos assumidos pelos países devem continuar. Para os países mais ricos, especialmente os países europeus, incluindo a França, esta tem sido a base das nossas estratégias nacionais, de acordo com os nossos compromissos. Compromissos que a Organização de Defesa Ambiental WWF saúda, sobretudo no atual contexto político e climático. As alterações climáticas são o maior problema que enfrentamos neste momento. Há muitas crises a acontecer, crise da biodiversidade, crise da energia e da alimentação, mas as alterações climáticas estão na base de tudo e, em alguns casos, em primeiro plano. Vemos catástrofes generalizadas devido às alterações climáticas e é realmente importante ter os líderes mundiais a marcar presença. Os discursos dos chefes de Estado e de Governo marcam o lançamento político da COP27. Cada líder está a usar esta plataforma para sublinhar a urgência de uma ação mundial coordenada e, acima de tudo, solidária. Mas, mais que palavras, os países mais ameaçados pela crise climática esperam ações. Estes apelos vão ser repetidos no segundo dia da Cimeira dos Líderes, antes de os negociadores tentarem implementar os compromissos. Grégoire Lory, Charmelchec, Euronews.